Abertura 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 Apatou, rolou, começou Estamos aqui, a equipe Esporte Vale está aqui no Martins Pereira para acompanhar Capivarianos, São José, São José e Capivarianos, meu amigo Anderson Galo, boa noite, a impressão inicial da partida Capivarianos, São José, São José e Capivarianos, chega mais, Anderson Galo, boa noite. Boa noite, amigos do Esporte Vale, mais um jogo para o São José se reabilitar aqui no estádio Martins Pereira, esperamos que possa ser um bom jogo, já choveu muito hoje à noite, Pedrinho, o campo está pesado, espero mais uma vitória do São José hoje no Campeonato Paulista da Série A2. É isso aí, a equipe do Capivarianos já foi no ataque, o número 11, o Silas já bateu, sai jogando, o Marcelo Pitol lá na frente, o São José todo modificado por Paranista, gostou da escalação do São José para essa partida? Anderson Galo. Olha Pedro, o treinador Márcio precisava mexer um pouco no time, não só mexer com as peças, vai mexer com o brilho dos jogadores, porque já fazem 5 jogos que o São José não vence, então toda mudança é válida, que seja para melhor, né? É isso aí, jogador do São José, o Rayan já saiu jogando, o São José já sai jogando com o número 6, ele vai tocando a bola, é o Murilo Ceará, a bola vai sair, saiu, saiu. Jogando, jogando o São José, jogando a bola, o número 4, o Rayan, vai voltar para o Rayan, tem que tirar o Rayan, o Rayan é bom jogador, soltou para o Murilo Ceará, jogou no comando do ataque, a bola saiu, saiu. Será que o treinador Abelha, ele veio aqui para fazer cero ou veio aqui para ganhar o jogo, Anderson Galo? Olha Pedro, é um treinador experiente, com passagem por alguns clubes no interior do estado de São Paulo, mas é um treinador que hoje ele começa no 4-4-2, meio defensivo, porque todo mundo já sabe que vir jogar no Marques Pereira e sair para o ataque é meio complicado, né? É o jogador, é o jogador da equipe do Capivariano Regi, jogou lá para o lateral, ele chamou o número 10, que é o número 10, é o Giorgino, que nome do mito, Giorgino? É o Bacá, eu, foi falta em cima dele, falta em cima do Luiz, o árbitro não marcou. Por falar nisso, você conhece o treinador de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, Anderson Galo? Olha, é um árbitro que já apitou dois jogos na Série A2, apitou um jogo na Série A1, parece ser um árbitro novo, está um pouquinho fora de forma, como falamos aqui em off, bom, esperamos que ele possa apitar e seja um bom jogo. Diego Palinha para, Diego Palinha marcado por dois, jogou para dois, fez a parede, bela proteção, agora sim, veio o lateral do São José, o diante pelo lado esquerdo. E essa movimentação do Jean, saindo de uma ala, vindo para outra, é importante, porque diminui a marcação em cima do lateral esquerdo aqui, e confunde toda a marcação do Capuvariano, é importante como um homem surpreso, né? É, por falar nisso, o Luiz está jogando bem, está fazendo pião ali, o Zaguerão matou, toca na bola o Capuvariano, vai para o Nourinho, jogou no comando do ataque, agora sim, é o número 9, é o Romão, e caiu sozinho, bateu na bola, podia até marcar, mas sai jogando. Tira, Rayan, põe no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão, toca a bola, está embaixo, virou, abriu bem, abriu bem, está tocando. Grauber, ele para, pode levantar, a torcida quer mais ação, quer mais velocidade, o São José está rodando, agora sim, para o Ceará, o Murilo Ceará, ele para, vai devolver, fez um gol, Murilo Ceará, vai levantar, vai levantar, levantou, vai subir o Luiz, subiu o Grauber, agora sim, agora sim, vem o Zaguerão, o Red, da equipe do Capuvariano, e manda a bola. Não, não levantou não, jogou curtinho, vai, agora sim, levantou na grandeira, sobe, subiu, subiu, gol. É do Águia, a bola vem, chuá, 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 bem prendinho na panela, meu amigo, Anderson Galo, jogada, combinada, jogada, trabalhada, levantou, cabeçou, bola no fundo do gol. Agora, Águia 1, Capuvariano, 0, conte para nós, como foi o gol, Anderson Galo. Um lindo cruzamento de Jean, na ponta direita, Marco Aurélio, zagueiro do São José, que estava na área, aproveitou, cabeçou, lindo gol do São José, 1 a 0, Águia. 1 a 0, Águia. Bom, todo gol tocou a bola, o São José está tocando bola, já fez 11 minutos, animou a torcida, virou aqui, para o Murilo Ceará, para o Murilo Ceará, ele gosta da bola, ele conhece. Agora sim, jogou para o Guilherme, para o Palinha, vai levantar, se levantar, o Gritinho, vai lá, gol. Gol! É, chuá, 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 tem pranguinho na panela, falei, se levantar, eu grito gol, levantou, a bola fez chuá, 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 tem pranguinho na panela. Águia, 1, 2, que beleza, Anderson Galo. Não podia ser melhor, Pedrinho, aos 11, 1 a 0, aos 12, segundo gol, Glauber, mais um cruzamento, agora pela lateral esquerda, cruzamento na medida de Diego Clarinha, onde Glauber, bastinho, no meio dos zagueirões do Capo Mariano, aproveitou, mais um gol da Águia, 2 a 0. É, o Águia está bonito, é isso mesmo, a torcida quer isso, quer a vibração, é outro time do Águia, é outro time do Águia, as modificações. Levantou na grande área a equipe do Capo Mariano, que o senhor já está bem, sai jogando em São José, veio o grandalhão lá, o número 8, o João Paulo, ele vai levantar, é marcado, fez o peão, passou, tocou de pé, atrasou, vai levantar, chuveirinho, Marcelo Piton, Marcelo Piton, já sai jogando, Marcelo Piton. Está jogando, contra-ataque rápido, para, segura, segurou, ganhou, 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 ganhou o palinho, ganhou o palinho, vai levantar, faz uma jogada, faz uma jogada, beleza, tocou, veio o Denis, palinho marcado, tem que encostar, encostou, agora sim, o Murilo Ceará, agora para, 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 parou, jogou para o Luiz, jogou para o Luiz, belíssima jogada, fez a tabela com o adversário, vai bater, bateu, veio o Denis, atrasou, atrasou, para o Maurício, sai jogando o Maurício, sai jogando o Maurício, a bola, a equipe do Capivariano, está perdidinha no gramado, meu amigo Anderson Galo, lá vai o São José, daqui a pouco você vem, vai o Murilo Ceará, levantou novamente, é bola, atravessou, atravessou, vai sair para o outro lado, vai sair, ganhou, ganhou na raça, na garra, o São José, outro time, motivação, motivação, o Capivariano está perdidinho, meu amigo Anderson Galo, depois do segundo gol. Olha Pedro, não só o Capivariano, mas a gente tem que destacar a mudança no meio de campo do São José, com a entrada do João Nilson, é outro São José, o São José mais indo para cima do Capivariano, o São José com um toque de bola envolvente, buscando gol, coisa que não estava acontecendo quando jogava aqui dentro de casa. É isso aí, o Glauber fez uma virada de jogo extraordinária, vai levantar, o Jean levantou na grande área, agora o goleiro sai, vai mandar para esse canteio. Denny, que coisa feia o lateral, hein, sozinho, sozinho, no tempo seu, no tempo do gol. O Denny vai cruzar, cruzou a bola, passou, saiu, sai. Do lado direito da equipe do Capivariano, o Denny parece que não é mais jogador de bola, não. Não sei aonde que o Abelho foi inventar esse lateral aí, meu amigo Anderson Galo. É, o jogador novo ali, Denny, deu risada, porque realmente, você tem visão de jogo aqui, e as jogadas que o São José está fazendo por aqui, está uma baba, está passando tudo. Está babando, está babando, está babando, o São José está bonito, dois lados, 0K, São José e Capivariano, é, Anderson Galo, o zagueirão do São José vem lá e tirou, o Marcos Aurélio, não pode recuar, São José tem que marcar, sair de bola do Capivariano, veio para o goleiro, o Maurício despejou para frente, não tem ninguém, caiu, é bola para o Aquino, é bola para o Maurício do Ceará. Ele vai levantar, Luiz, vai lá Luiz, vai lá Luiz, vai lá Luiz, vai no pique Luiz, e você tem futebol para ele, já jogou no Palmeiras, que belo lançamento, lançamento para o número 7 lá, para o Genilson. Olha o Denis, o Denis vai entregar, Denis vai entregar, entregou mesmo, entregou errado, não, acertou o passe agora. Marcado, Glauber, Murilo do Ceará, o número 10, é o Jorginho, que nome do jogador, o número 7, é o Regis, entregou errado, é o São José, o Genilson, agora aí, não, não, não está impedido não, Parou, 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 por quê? Não estava não, né Anderson Galo? Não estava não, mas a bola foi muito forte, ele prefirou esperar. É o número 7, é o Regis, atrasou para os dois Regis, Regis 3 e Regis 7, é o Regis, agora é o Regis 7, o ponto é direito, voltou, voltou para o Fagner, número 5. Cantor? É cantor, né? Se aprecia o Fagner cantor, meu amigo Anderson Galo, eu não gosto desse tipo de música lá do Ceará. Mas é um bom cantor, né Pedrinho, um cantor famoso da nossa MPB, música popular brasileira, né? Isso, peguei um hito no norte e vim para São Paulo, vai, equipe capivariano, vai bater, vai bater, coisas, é isso, dois saqueirão, é isso aí, a torcida, a galera levanta, o público está aumentando, meu amigo Anderson Galo, torcida capivariano, capivariano chegou aí, eles vieram de avião, de táxi, de pomba, meu amigo Anderson Galo. Pedrinho, torcida feminina aqui hoje, marcando presença do capivariano, muito legal ver essas meninas hoje aqui no estádio. É verdade, meu amigo Anderson Galo, aqui a câmara do meu amigo Bonan não pega um só lance, não pede nada, 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 daqui a pouco a gente vai gritar o terceiro gol de São Paulo, né? Por enquanto, o Doirá levantou, parou, jogador do capivariano é o Romão, sai jogando em São José, em busca bola, o número 7 do São José, o Genilson, né? Genilson, né? Genilson. Ah, Jô Ilson. Fibariano, no meio do gramado, e a roupa, Fibariano tá indo embora, é, vai embora sozinho, Marcos, vai embora Ceará, vai embora Bonan no Ceará, vai embora sozinho, que peninha, que peninha, que peninha. A bola saiu, lateral. Duca foi variando, o São José tá bem, tocando bola, voltou lá pro Rodolfo, voltou para o número 7, que é o Regis, jogou no comando-ataque, tirou a defesa do Vama, o Anderson José, vamos no contra-ataque, vamos matar esse jogo, aê, grande jogada, é, o Grauver vai corregando, tranquilo, ele parou, foi derrubado, parou, parou, não parou nada não, amigo Anderson, caiu, por que caiu? O Cláudio não tocou, porque o Luiz tinha entrado em impedimento, acabou perdendo a bola. É isso aí, é o Dênis, ele para, não sabe jogar, jogou, Dênis não acertou, um lançamento sequer, veio o jogador, o Marcos Aurélio tirou, tá preparando um ataque, vem o Marcos Aurélio, tira de novo, vamos mandar essa bola pro Mata, não deixa o que eu preparando gostar do jogo não, se bater leva perigo, bateu, bateu, Pitol, Pitol, chutinho, tirinho, mas incomodou o goleiro Marcelo Pitol, Anderson Alves. Essas bolas quando pingam no gramado, o gramado molhado é muito perigoso pro goleiro, firme o Marcelo Pitol na defesa. Nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, essa música é do, do grande cantor, o maior cantor sertanejo, Sérgio Reis, nessa casa tem goteira, pinga de mim, quem tá jogando bonito é o Marcos, é o Marcos, é o Burilo Ceará, Burilo Ceará sopou, tô parando no 5, o Toto, tá bem o Toto hoje, é o número 7, tá virando o jogo, é o Joilson, ele para, vai voltar, voltou, voltou, vai aqui o Jô, você tá pedindo bola, vai atrasar pro zagueirão? Não, não pode atrasar, derrubaram, passaram o rodo, passaram o pacão, o Juca vem colocado agora em profundidade, vamos lá, vamos fazer o terceiro, vamos fazer o terceiro, vai bater, vai bater, levou na grandeira, bateu, 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 a bola saiu, isso, calma o goleiro, o Maurício, tava espertinho, tá chegando o São José, beleza, meu amigo Anderson Alves? Uma linda troca de passe ali no bico da grande área do Cafariano, um chute perigosíssimo de Diego Palinha, Maurício, a bola tá em movimento, já parou, nossa, o Cafariano também, não sei como essa equipe tá no quarto lugar na competição, mas é, cada jogo, cada jogo, uma história, uma história, nós que somos alto, eu, o Volando e o Anderson, precisamos de jogar da área pra nós transmitir também, não é mesmo, meu amigo Anderson Alves? É isso aí, Pedro, o São José muito bem nas jogadas aéreas, os dois gols saíram por ali, eu acho que tem que manter isso mesmo, porque hoje nós estamos com o atacante alto, que é o Luiz, o Preto caindo um pouco mais pela esquerda, e tá confundindo bem a marcação, o João Nilson bem aqui no meio do campo do São José, fazendo o segundo volante, saindo mais pro longo, tô gostando principalmente do meio do campo da Águia hoje, o meio campo que tá se movimentando, dando opção de passe para os atacantes e para os zagueiros, tô gostando, hoje o São José tá bem. Tá bem, o São José vai levantar, bateu de primeira, bateu de primeira, a bola tirou tinta da trave, que perinha, que perinha, o goleiro tocou na bola, o Maurício ainda tocou na bola, Anderson. Linda a cobrança do Verão, se não fosse o Maurício, essa aí era a caixa mais uma vez, hein? É, era a caixa, era a caixa, era a caixa. É, mais um tiro esquinado, mais um tiro esquinado, cobrou lá. Lateral, vai levantar, São José tá bem, São José tá bem, tá bem, tá bem, vai, a bola vai sair do outro lado, não vai sair não, o Luiz veio buscar, nossa, tocou, agora sim, sai jogando, levantou, não tinha ninguém, vai subir o zagueiro do Capivareno, saiu, ferrou o zagueiro de zonhamento, vai matar o Abelha de Coração. Essa jogada, a era chama-se jogada passarinho, não é mesmo, Anderson Galo? Jogada a era, jogada passarinho. É, jogada passarinho, é isso aí. Parou, jogada na barreira, vai cobrar o número 4, levantou, levantou, a bola vai sair, saiu, 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 sem perigo, sem perigo, sai, sem perigo, sai, sem cadeira, o São José tá bonito. Meu amigo Anderson Galo, confirma o tempo, e você tá gostando de 2x0? Quem é que não gosta de uma mulher, quem é que não gosta de uma mulher, quem é que não gosta de um bom futebol e de boa pizza também? Anderson Galo. Andrinho, 38 minutos no primeiro tempo, o São José tem no primeiro tempo, muito bem distribuído, com boas jogadas pela lateral do campo. Tô gostando, tô gostando sim, tem que manter o resultado e quem sabe ampliar e fazer mais bons. Ah, Juizinho, já começou, tem tempo, tem 3 segundos, 6 segundos, deu cartão amarelo para o Piton, Piton, vamos Piton, não pode fazer mais cera não, quem faz cera é o Abelha, treinador do Capivariano, deu o zagueiro, o Regis, voltando o Capivariano, tá rodando, veio o Lourinho, jogou, 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 sai bem, sai bem o Lourinho, o Ceará, vamos parar, ih, espanou o taco, espanou o taco, no meu tempo que eu jogava bilhete, se espanava o taco, tem que pagar o tempo, tem que pagar a ficha, meu amigo Anderson Galo, vai o Capivariano, foi derrubado, foi derrubado, foi derrubado o número 5, foi bem marcado, hein Anderson Galo, chamou a pausa. Bem marcado, o Juiz ainda deu a lei da vontade, mas como não ganhou nada a jogada, ele preferiu parar e dar falta, mais uma vez, perigosíssima para o Capivariano. Parou, 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 por quê? Por que parou o Anderson Galo aqui no Martins Pereira? Primeiro tempo, 2x0 São José, uma boa partida da Águia do Vale nesse primeiro tempo, Pedrinho, São José agora vai para o intervalo com essa vantagem, espero que o segundo tempo continue em cima do time de Capivariano e a gente possa ampliar esse placar. Engraçado, né Anderson Galo, a gente não entende o torcedor, o time ganhou 2x0 e o pessoal aqui embaixo da gente, aqui na segunda, criticando o... Onde é que eu ia ser? Onde é que eu ia ser? 3! Ui! 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 I! Ui! Ui! É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, 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 é isso. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso. 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 Certo no lance, meteu a bola na rede. Agora, São José, 3x1, Capo Valiano. Jean, Jean, pode jogar para o Leandrinho. Voltou para o Jean, fez dois. Ao Grau, beleza de lançamento para o Leandrinho. Vai, Leandrinho, no fundo, eu quero gritar, eu quero ver goleada. Leandrinho, beleza, jogado de cima da área, o Gil vai fazer pena, vai fazer pena. Vem o jogador, o Kedrickson, não tinha brincadeira, belíssima jogada. Tem sangue novo no ataque, São José, o Leandrinho. Sangue novo, hein, Anderson, Leandrinho. Sangue novo, jogou, bela jogada agora pela lateral direita. Vamos lá, escanteio para a Águia. Escanteio, vai levantar, Jean chegou, levantou de coveta, veio o goleirão, tirou o Maurício. São José no ataque, tem que jogar no ataque, sai jogando. O jogador lá, o Kedrickson, jogou no comando-ataque, veio o Marcos Aurélio. Sai Pitol, que jogada esquisita. Anderson Galo, Marcos Aurélio não entendeu com o Marcelo Pitol. Por muito pouco, o Capivariano chegava. Silas levantou, sai Pitol, saiu o goleiro Pitol. Sai jogador, ele voltou para o Silas. Ele põe a bola no chão, ele vai na linha de fogo. Não pode fazer falta aí não, voltou, veio o zagueiro do São José e mandou. Mandou lateral. Que coisa, hein? Jogada esquisita. O Marcos Aurélio com o Marcelo Pitol. Foi um lance potencial do Toto ali da MSN, não dá aquele carrinho. São José, não sei não, quase tomou o segundo gol ali. Não, 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 a bola saiu. Saiu o jogador lá do Wagner, levantou a bola, saiu. Tiro de retorno para o Marcelo Pitol. Cantei, escantei, escantei. Vai, tira, sai daí, Toto. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Bola para o Marcos, é jogo do campeonato. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhou, ganhou, ganhou. Bota para o Luiz, derrubaram o Luiz, derrubaram o Luiz. Parou, pula. É pauta para o Caetão, o Luiz vim como um bólido. Passaram o trator em cima do Luiz, hein, que coisa. Não, foi do Diego Palinha. Passaram o rosto em cima do Diego Palinha. Aqui embaixo, jogou para o Diama. Vai, Diama. Não tem ninguém na grande área. Levantou para o Luiz, fez a parede humana, fez o pivô. Jogou. São José melhorou. João Wilson, vai bater, vai bater. Jogou agora sim, vai bater. Se bater, gol, ele voltou. Vai levantar. São José está inteligente, tocando a bola. Bateu, foi cobertura. Belíssimo. São José está inteligente. Depois que marcou o terceiro, acertou novamente o time do São José, hein, Anderson? Foi o gol providencial. São José acalmou no jogo, 3 a 1 agora. É segurar o placar, tentar fazer mais gol, mas não pode ficar atrás. O time está com um bom toque de bola no meio do campo, está envolvendo o time do Capivariano ali na lateral esquerda. E é isso aí, Pedrinho. É, entrou 13 no Capivariano. Confirma para mim, na minha beleza de caligrafia. Beleza de caligrafia do Pedro Batista. É o número 13 do Capivariano. É nome de cara, Romário. Romário. É o Jean quem toca a bola. É o Jean. Beleza, atrasou. Marco, Marcos Aurélio. É isso aí, Romário. Joando. Meu amigo Anderson Galo, 3 a 1 com o São José. O tempo do jogo, meu amigo Anderson Galo. 23 minutos, segundo tempo, Pedrinho, aqui no estádio Martins Pereira. Desce a águia, vai lá na linha de ponto, vai, vai cruzar. Chuveirou, cruzou, a bola sobrou. Veio o jogador do Capivariano, o Regi tirou. Jean, cruzou a bola, grau, virou. Lá na esquerda, vai levantar, para o Leandrinho. O zagueirão veio quase que erra, atrasou. Nossa, ele espanou o taco. Não tem coisa, bateu. Agora, nossa, que espanha de taco para lá, espanha de taco para cá. Está uma beleza, parece um jogo de peteca. Só que peteca a gente joga com as mãos. Romário, vai lá. Não, William. Olha o centroavante, não foi falta nele, mas o William deixou que eu levantou. É o Romão. Eu vou para o João Paulo, Capivariano no ataque. João Paulo, vai cada por Murilo Ceará. Tocando a bola, vamos tirar. Vamos tirar, não deixa bater, não. Na cara do gol. O Marcelo Pitol ficou, gente. A defesa ficou marcando bombeira, Anderson Dario. Olha para lá, olha para cá, ninguém entra. Se não fosse a providencial defesa do Pitol, o Capivariano chegava lá. Bombeira da zaga ali do João José, se não fosse o Marcelo, mais uma defesa milagrosa ali, 3 a 1, Águia. E cartão amarelo, cartão amarelo com o João Nilson, na entrada que ele deu fora da bola ali. Cartão amarelo, João Nilson, número 7 da Águia. Cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo, que coisa, não pode. Zagueiro, Marcos Aurelio, Rayan, Marcos Boberto. O João Nilson está querendo? O Bandeirinho está chamando ele aqui, deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter chamado Belém, não. Quer aparecer. Ele quer aparecer no Sport Valley, que tem 12 anos de jornalismo contínuo. Desce o Capivariano, vamos tirar. Romário vai cruzar, tirou o Rayan, beleza. Vamos jogar, nossa, burrou. Falta, 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 hein. Tirou o pé de apoio do jogador do seu Zé. Vai levantar a equipe do Capivariano, levantou, sai Pitol, sai Pitol, jogada de bone. Agora sim, Palinha, parou aqui embaixo, vamos jogar a pauta. Levou vantagem, vai embora Palinha. Mais uma jogada maravilhosa, Palinha ganhou, ganhou no pé sim. Sim, senhor, foi falta. Palinha fazendo uma bela jogada em meu amigo Anderson Rana. Aterrissaram o Palinha. Aterrissaram o Palinha, né? Ele ia fazendo o final ali no meio do campo, mas se tocarse na lateral aqui, o Ceará sair de frente pro gol. Apitou. Jean na cobrança. Tiro esquinado, quase, quase. Levantou Jean, belíssima bola. Sobrou a bota para o grau. Vai bater, opa. Gilma, pauta, pauta. Pauta, pauta. É, o Márcio Bittencourt está mexendo, corajoso. Agora vai entrar com o número 15. Vamos ver quem vai sair. Meu amigo Anderson Rana. Número 15, do São José. Quem é? Número 15, do São José. Estreia hoje no Campeonato Paulista, Thiago Fraga. Provavelmente vai entrar no lugar do Palinha, que já cansou. Já fez o gol hoje dele. Vai lá, vai lá, Pedro. É o William, cruzou na grande área. Sai, não pode falhar aí, não. Vai, Leandrinho, ajuda a defesa. Vamos, tira daí, zagueirão, Marcos Aurélio. Tirou, tirou, tirou. Eu acho que... O Palinha, não. Será que o Palinha vai sair? Na grande área. Vai bater. Vamos tirar. Tira, não pode tirar o pé da bola, não. Não pode tirar. Bateu, bateu. Pitol saiu em dois tempos, defesa. Não pode tirar, hein. Afinou lá, tirou o pé. Tirou o pé, hein. O São José está dando mole danado ali com aquelas águias, cara. 3x1, águia, mas tem que tomar cuidado. O jogo não acabou ainda. É, o jogo não acabou ainda. Está faltando, está faltando. E o Emerson feliciando na zaga aí. Não é que o Marcos Aurélio está jogando mal, mas o Rayan e o Emerson feliciando se entendem bem. É corinthiano. É, é corinthiano que não gosta do Luiz, porque o Luiz jogou no Palmeiras. E fez o gol contra o Corinthians. A galera tem. É a maior parte do corinthiano. Mas o Luiz jogou bem na zaga, para mim. Vai jogar não. A equipe do Capivariano só fez o gol no segundo tempo. Toca muita bola. Estão jogando. Não tem ninguém aí. Tirou o Luiz. Tirou o Luiz. Aí. Tirou o Luiz, não tem centroavante agora. Para mim, estava segurando lá. Estava fazendo pião, Anderson, dar o Luiz. Estava fazendo para mim o melhor jogo dele. E o centroavante, que se der sequência nos jogos, pode surpreender. Jogou bem hoje, na minha opinião. Segurou bastante. Fez o pivô, como você disse. e olha, provavelmente está começando o outro jogo, o próximo time que a Águia vai enfrentar. Desce o Águia, vai Leandrinho, pelo lado esquerdo, faz jogada sua, Leandrinho, dois, vai jogando, está tocando, só estou para lá. Aí Leandrinho, está na ponta esquerda, ele para, ele olha, voltou, atrasou, continua, continua tocando a bola do São José, abriu espaço para fazer o quarto jogo, caiu, sai jogando, não entenda a torcida, eles têm direito, mas o time está jogando bem, Leandrinho, andando no plato, o Kenison, para o Romário, vai Romário, Romário, Romarinho, 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 é o Romário daqui, o Romário de dar, o Campo 40 na bola, o número 3 é o Romário, voltou para o 16, o William, voltou para o Romário, Romário para o William, é o número 10, é o Jardim, Marque, é só acercar, só acercar, só acercar, só acercar, vai bater, vai bater, experimentou, experimentou, vai o William, vai ali no fundo, é o Romão, centroavante, Romão vai, a equipe do Capivariano está buscando, o Moção José está bem fechadinho lá atrás, aê, vamos tirar, Grauber, ganhou, esse tem raça, esse tem disposição, é o número 15, que entrou no São José, é o Thiago Fraga, Thiago Fraga, deve ser primo e irmão da Juliana Fraga, vereadora de São José dos Campos, vai Leandrinho, vai Leandrinho, vai Leandrinho, a bola não saiu, ele vai, é marcado, vai subir lá, não tem o Luiz agora para subir, ele para, faz ali no fundo, protege, protege a bola, o Leandrinho, veio o jogador, fez pautas, não deu, e o Zagueirão, não quis saber, também mandou a bola, bateu no Leandrinho, meu amigo, Anderson, dá, para mim, foi escanteio, é escanteio, feliz que nada, para a equipe do Capivariano, subiu o jogador, a defesa, São José é boa, não pode sair, Pitol, não pode cacar a bomboleta, agora o Celso veio, jogou no comando, agora, vai, 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 não está impedido não, jogou para Leandrinho, agora Leandrinho, e veio o Zagueirão, o Regis, e tirou, veio o Maurício, goleirão, saiu também, é o Regis, lançou, tem o jogador caído lá, está impedido, está impedido, está por fora, está por fora, estava impedido o jogador lá, embora tenha caído, mas estava impedido, Anderson lá, impedido, tem o outro jogador caído ali, no campo do São José, é o jogador do Campo da Manhã, não dá para saber o nome do que é, mas parece que a lesão ali, é grave, Pedrinho, é, acho que sim, está entrando até o papo, nossa, que beleza, vai Leandrinho, ele fez uma jogada, ele fez uma jogada, isso assim, peraí, ele é por hoje, você muda a bola, e o jogador, quase que o jogador do Campo Vareano, entrega o ouro, bola lá, bola cá, a equipe do Campo Vareano, está perdendo por 3x1, mas não desiste, cruzou, veio, o Marcos Aurélio, zagueirão, Marcos Aurélio, Murilo, levantou, chutou direto, chutou direto, a bola passada, saiu, saiu, pela linha de ponto, descanteio, bateu, bateu no jogador, né Anderson, bateu, houve um desvio ali na zaga, descanteio, para o São José cobrar, que não tem pressa nenhuma, quantos minutos de acréscimo? 5 minutos de acréscimo, Pedrinho, 5 minutos de acréscimo, Grauber, vai levantar, vai te liberar, ele para, vai dar cartão amarelo? Para com isso, Armito, brincadeira, brincadeira, que aparecer na mídia, que aparecer no Sport Valley, que aparecer no Sport Valley, tem que pagar, pagar pedagem para aparecer no Sport Valley, aí, aí, São José, o Celso, não, está tocando a bola do São José, voltou, vai levantar, vai fazer, fez pauta, fez pauta, fez pauta, ensinou, voltou, olha que jogada do Leandrinho, foi pauta, o acidente já marcou, o árbitro também, confirmou, deu o contrário, meu amigo André Sandaro, brincadeira, viu, deu vermelho, depois deu vermelho, para o Leandrinho, isso é brincadeira, ô árbitro, isso é brincadeira, brincadeira, que o árbitro fez aqui, no Martins Pereira, não fez nada, o Leandrinho, Anderson Galo, o que aconteceu com o Anderson Galo, que coisa horrível, esse árbitro fez aqui agora, olha, realmente Pedro, eu daqui de cima, também, não entendi a expulsão do Leandrinho, a questão, a conclusão é, Leandrinho mais uma vez expulso, mas dessa vez, eu acho, que foi injustamente, mas de fato, se eu não der, para a próxima partida, é, que coisa, arbitragem, jogador, quando fica marcado, pela arbitragem, vai Romário, São José, vamos fazer o quarto bom, é isso, pisa na bola, humilha, vamos Celso, vai Celso, agora saiu, vai Jean, dobrar a pauta, para Jean, para, 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 para em cima, pisa na bola, humilha ele Jean, é isso Jean, beleza, tocou Jean, tocou, veio o grandalhão, o Kelsson, agora foi, tira o esquinado, acabou, tira o esquinado, hein, se abre, é um figuraço, hein, meu amigo Anderson, dá, né, estava indo bem, deu uma bobeira ali com o Leandro, eu acho que não foi para a expulsão, tenho certeza que não foi para a expulsão, erro besta que vai prejudicar o São José para a próxima partida. Celso, para Celso, aí, apitou, 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 parou, por quê? Porque parou, acabou, acabou, no Martins Pereira, aqui, um, dois, três, está me variando, um, meu amigo, Anderson Dalo. Uma boa vitória do São José hoje aqui no estádio de Martins Pereira, Pedrinho, valeu pelo jogo, valeu pela raça, 3 a 1, São José.